Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Estamos entrando numa nova fase da economia japonesa? Acompanhe com a gente. Você deve estar se perguntando, mas uma nova fase da economia japonesa? Como assim? Quero apenas fazer algumas provocações. Em março de 2024, o Banco Central japonês promoveu a elevação da taxa de juros. Algo raro naquele país. Do outro lado, em 2022, o país enfrentou uma taxa de inflação a maior da sua história. Além disso, quando olhamos recentemente, a sua moeda tem enfrentado uma desvalorização, também a maior das últimas décadas. E, por fim, nós estamos enfrentando reajustes salariais, também muito acima daquilo que foi praticado historicamente no Japão. Portanto, aumento de taxa de juros, um cenário de inflação, desvalorização, reajustes salariais. Isso tudo é novidade para os japoneses. Mas, afinal, o que é que está acontecendo com a economia japonesa? Vamos lá. Vamos apenas fazer um retrospecto. Quando nós olhamos para o período após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se consolida com fortes crescimentos. O que eu estou querendo dizer? O Japão passou por um processo muito forte de crescimento, vindo de investimento em tecnologia, ganhos de produtividade, consolidando-se em setores como automobilístico, telecomunicações. Ou seja, ele passou por um forte crescimento econômico, interrompido a partir dos anos 90. Quando nós olhamos para o período de 1990 até 2020, basicamente a economia do Japão passou por uma estagnação e, ao mesmo tempo, baixa inflação. É por isso que, muitas vezes, nós chamamos este período de 1990 a 2020 de décadas perdidas. Portanto, aqui temos uma primeira mensagem. O que nós estamos observando é uma redução contínua, década após década, da taxa de crescimento real do PIB japonês. Imagine, lá nos anos 60, uma economia que crescia em termos reais quase 10%, e que, na última década, o seu valor foi próximo a 0,38% de crescimento. Portanto, você deve agora estar se perguntando, peraí, você está dizendo, então, Haroldo, que ao longo do tempo, a economia japonesa perdeu tração, ou seja, e justamente nas duas últimas décadas entrou no período que nós chamamos de década perdida. O que causou este efeito? Não há um consenso sobre a origem deste processo e as causas. Porém, um dos vetores é fortemente indicado. Um dos vetores é justamente a eclosão da bolha imobiliária em meados de 1980. A bolha imobiliária levou, consequentemente, a uma crise financeira. A crise financeira de 1990, no Japão, fez com que os indivíduos e as empresas passassem a adotar a seguinte postura de aumentar a sua poupança e amortizar, ou justamente, liquidar as suas dívidas e operações de empréstimos. Veja que, com isso, nós reduzimos todo o estímulo a investimento e a consumo, uma vez que estamos aumentando poupança e liquidando empréstimos. Isso leva consigo a um primeiro movimento de retração da economia japonesa. Veja só que interessante. De um lado, passamos a ter uma retração justamente na economia. Afinal, havia pouco estímulo ao consumo. Do outro lado, isso também levou a um processo desinflacionário. E olha só que interessante. A política monetária no Japão acabou se tornando ineficaz. Por quê? Se eu tenho uma população que não está acessando crédito, que não está consumindo, o efeito da taxa de juros sobre essas duas variáveis praticamente se torna ineficaz. Se, de um lado, o consumo das famílias, o acesso a crédito dessas famílias se torna reduzido, quem é que ganha esse espaço para tentar ganhar tração e dar dinamismo à economia? É justamente o Estado. Ou seja, buscou-se uma prática de expansão fiscal para justamente o Estado absorver parte da dívida privada. Portanto, eu estou fazendo questão de comentar alguns vetores. Primeiro, retração de crescimento. Segundo, aumento do endividamento. E aqui eu quero comentar mais um detalhe. Hoje o Japão passa a ser uma das economias com a maior relação dívida bruta sobre o PIB. Ou seja, passou por um processo de endividamento e é uma dívida relativamente pesada. E o que preocupa? A capacidade desta economia crescer para honrar esse compromisso da dívida no momento em que a gente observa uma economia e uma população se envelhecendo. A partir de 2021, o Japão começou a dar sinais, indícios de retomada de crescimento. Lembre-se que, no pós-pandemia, vários países mundo afora enfrentaram inflação e retomada de crescimento. Isto não foi diferente do caso japonês. Além deste fenômeno, eu gostaria agora de falar o que tem provocado uma desvalorização do iene mais recentemente. Primeiro, nós temos uma política monetária que não andava na mesma linha que outros pares. Além disso, o país passou por um processo desinflacionário. Lembre-se do que comentei justamente da inflação no período pós-pandemia. Tudo isso tem levado, neste momento, a uma desvalorização do iene. Outro detalhe, as importações, em especial de energia, são extremamente relevantes para o Japão. Portanto, uma desvalorização cambial também pode impactar ainda mais as suas taxas de inflação. Quando nós olhamos para a frente e perguntei no início deste vídeo será que nós entramos numa nova fase da economia japonesa? Até agora, o que nós poderíamos dizer era baixa inflação, baixo crescimento econômico e endividamento. Era essa a situação da economia japonesa. A grande pergunta que fica é será que nós entramos numa fase de superação deste cenário de baixo crescimento, baixa inflação e endividamento? Certamente, ainda é cedo para responder esta pergunta. Porém, há sinais de que a economia japonesa começa a ter um maior dinamismo. Aqui eu quero fazer uma provocação antes de seguir. Se eu tenho um processo desinflacionário, ou seja, ao invés de inflação, eu tenho um processo de desinflação, queda dos níveis de preço, o que é que os indivíduos tendem a fazer? Postergar o consumo. Porque, afinal, se eu postergo, significa que quando eu comprar daqui a um, dois meses, vai estar mais barato do que hoje. Ao romper este processo de desinflação, indiretamente isso abre uma chave para estímulo ao consumo. Portanto, a inflação e o dinamismo surgido a partir de 2021 podem levar a um ciclo virtuoso formado justamente por expectativas de inflação se materializando em maiores níveis de consumo e, consequentemente, reajustes salariais. Portanto, veja, a nova fase que nós esperamos da economia japonesa é de um maior dinamismo, levando, consequentemente, a um maior crescimento econômico, que também terá atrelado consigo justamente um pouco mais de inflação. A grande dívida fica sobre o comportamento da política monetária, da taxa de juros, dado este nível novo de inflação, afinal, nós temos um elevado nível de endividamento. Como mencionei com vocês, um dos maiores do mundo quando nós olhamos dívida bruta sobre o PIB. Se não bastasse esse cenário, é importante dizer o seguinte, a vantagem do Japão em termos de crescimento econômico é que conta com uma população extremamente qualificada, concentrada em setores extremamente estratégicos, como telecomunicações, automobilísticos, ou setores de tecnologia, e ainda mais, numa localização estratégica que é o Sul e Sudeste Asiático, justamente onde nós temos a pujança do crescimento econômico acontecendo. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você gostou, se você curtiu, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Hoje nós discutimos o caso do Japão e o que está por vir nos próximos anos nesta economia. Valeu!